Música Oi, olha. Já... já... São Maria e Grunieri um duque e iniquita de... Cambridge saíram há poucos minutos. aqui da abadia onde foi celebrada a cerimónia milhares de pessoas que estão nas ruas de Londres para festejar o casamento real, muito bem está um bocadinho de falar assim, mas é felicidade aos meus mas parabéns aos meus parabéns aos meus então continuamos, continuamos é tudo por agora e a partir de Londres, Inglaterra ah não, temos que esperar para a próxima notícia